Pescando em plena Bangkok O enorme volume de água que atingiu os rios tailandeses destruiu casas, plantações de arroz e criadouros dos peixes que deveriam ser comercializados A correnteza acabou os levando para Bangkok e os pescadores amadores estão encantados Eu vi muita gente vindo para cá, aí eu peguei emprestadas vara e linha e resolvi arriscar É um bom passatempo As autoridades já avisaram que o nível do rio pode subir a 2,6 metros acima do nível do mar Eles pediram para a população se proteger em locais mais altos Mas muita gente ignorou as ordens para tentar garantir o jantar São as piores enchentes na Tailândia nos últimos 50 anos E o número de vítimas rapidamente se aproxima de 400 Versão brasileira, a Iupa Música 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 Legenda por Sônia Ruberti